Gamers, estou de volta em Solstice, com o capítulo 17, revelações. Tivemos bastantes revelações no último vídeo, na memória 4 destas duas semanas, o que tornou a história muito mais interessante para mim. Por isso, em caso não viste, vê no final do vídeo a playlist que está lá para tu poder seguir todos os episódios. E claro, eu quero agradecer a todos que têm dado o vosso like, os vossos comentários ajudam realmente muito a motivar-me para continuar a trazer esta série. E claro, se quiseres continuar a ver mais dela, deixa o teu like e o teu comentário e a pedir mais, que eu farei com muito gosto. E se fores aqui novo no canal e quiseres seguir esta série até ao fim, carreguem-se, subscrever e ativam o sininho. Com isso, fora do caminho, Gamers, vamos então começar o capítulo 17, revelações. O que é que vai ser revelado, além das tonfas? Eu quero as tonfas! Ok, ela parece estar bem depois de ter acordado daquela memória anterior, o que normalmente ela acorda sempre um bocado mais estranho, ou bem enfraquecida, ou então com a ajuda de outros. Aqui parece ser completamente diferente. E o que é que aconteceu à nossa irmã? No último vídeo. Ok, aparentemente não aconteceu nada à nossa irmã, é bom saber. Primeira, você está certeza de que você está bem? Você se acordou de sua própria, mas você nunca me ajudou a dizer o sininho. Você está... ...grado... ... sobre o que nós descobrimos? Claro que eu estou grado, Lute. Mas já sabemos que isso nos envolveu para as mortes. ... que eles podem utilizar no futuro. Para saber que fomos manipulados desde o início. Isso é chato. Isso me deixa livre, de alguma forma. Nós não estamos a nada a essas pessoas. Sem obediência, sem feitiço, nada. Só retribuição. Agora, onde está aquele craven weasel? Leighton! Show-te-se, você covarde! Eu acho que o Leighton não sabe nada do que é que se passou. Srta, por favor, calme-se. Ele não estava mesmo lá. Será? Nós apenas descobrimos uma parte da verdade. Eu vou prestar que ele conhece o resto. Talvez. Como podemos ter que descobrir? Como podemos ser tão calmo sobre isso? Foi a sua vida que eles tomaram. Eles fizeram isso para você. Como podemos ser calmo? Como? Se não tiverem, eu te perderia. Mas se calhar, não sei. Para quem acredita na vida após a morte, Talvez tivesse sido uma coisa melhor. Nós estamos juntos. Eu não vou estar nervosa sobre isso. Mas eu quero a verdade. Então você está certo. Nós devemos encontrar Leighton. O que aconteceu? Isso é bom ou mau? O monastério vai se esconder. E eu não desejo descobrir. Vamos lá. Depois de tudo que já estávamos, eu prefiro não ser burieda vivo aqui. Por que não? Provavelmente vais sobreviver a isso também. Por isso, é porque não. Será que existe aqui algum cristalzinho azul? Não. Eu tenho alguns agora, devido a passar os últimos capítulos. Mas quantos mais, melhores. Aqui não anda. Não anda, não anda, não anda. Já temos uma saída? Será que é o mesmo caminho por aqui? Mana, achas que estamos aí no sítio certo? Eu estou interessado em ver como é que vai ser o combate depois com a outra quimera. Aquela das asas, a moça. Eu quero ver o quão poderosa ela vai ser. Para ela ficar para o fim, ou ela vai ter duas fases, ou então vai ser uma luta épica. Não sei. O que é que acham, gamers? Qual é que acham que vai ser? Digam nos comentários. Eu acho que temos que ir lá para baixo. É isso? Oh, boy. Ok. Oh, é sério? Vai já começar a fugir? A sério? Ainda agora estamos a começar o combate? Anda cá, anda cá, tio. Vai, eu não te quero fazer muito mal. Só um pouquinho, só o suficiente para te matar. Oh, meu. O que está acontecendo? Ok, os gás vermelhos já foram. Este gás não para de andar de um lado para o outro. É super irritante para o matar, gamers. A sério. É dos inimigos que eu mais odeio em qualquer jogo. É inimigos que são fortes e passam o tempo todo a fugir. E de tal forma, como o campo dela, da nossa irmã, não é lá muito longo, ele consegue fugir só com um golpe ou dois e depois fica aí a teleportar-se por tudo o que é canto. É irritante. É isto que eu tenho que fazer quando ele está neste modo. É esperar que ele acabe para poder aproximar e fazer-lhe dano. Enquanto isso, ele não vai largar a eletricidade, não é? E eu não posso... Lá está. E ele a teleportar-se. Isto tem sido o meu combate contra este gajo e os outros aqui ao lado. A minha sorte é ter o arco onde eu posso entrar só um bocadinho e dar-lhe uns quantos tiros. Tentar-me chegar ao pé dele outra vez e depois ele atinge-me desta maneira. Sem sequer estar perto de mim, mas enfim. É um combate interessante este. Eu gosto do combate deste jogo. Não pensei mal, nem pensei o contrário. Mas estes combates assim são bem irritantes. E está morto. Oh não, oh não, oh não. Está morto. Já, foi um combate bem irritante. Vamos ver bem o tempo que eu demorei. 4 minutos e 40 porque este gajo não para de andar de um lado para o outro. O campo da nossa irmã, além de durar pouco tempo, não tem um grande alcance para um gajo que está aqui. Agora está ali, agora está ali, agora está ali. É irritante estes inimigos, seja lá qual for o jogo. A sério, é frustrante. Ainda mais quando o combate é tão bom que realmente vocês querem estar a combater e o jogo não vos permite que vocês estejam a combater porque este é o tipo de inimigo que vai estar sempre eu não quero, eu sou um cunhinho. Cadê? Mamã. É irritante. Sobe lá isso, mana. Anda lá. Bora, lute. Eu estava a ver que ia falhar e ter que subir isto de outra vez. Não me antecia nada. Tu és vida. Dava-me jeito. Ok, é vida. Isso mesmo. Dava-me jeito. Nós temos bastantes pontos, mas eu ainda não gastei nenhum deles porque eu não sei onde é que ando ao Leiton e eu esqueci-me de adquiri-los quando estava no menu da pausa. Ok, temos inimigos de armadura. Por isso, vai de luva para cima deles. Anda lá. Ok, boa, boa, boa. Não é preciso dar-vos o escudo que eu já tenho esta minha coisa aqui. Ok. Não vai a fazer, se calhar, dano suficiente neles todos porque são mesmo muitos para nós fazermos dano. Mas enquanto eu puder fazer só um bocadinho de nada, nada maluco. E agora ativamos o nosso Super Meeper Mega Raio. Dá-lhe aí um toquezinho, mana. Não foi o suficiente para matá-lo, mas já fez um bom dano. Por isso, vamos aqui trocar por o nosso chicote e começar a dar dano neles todos. É isso mesmo. Ela é a minha cavaleira, a minha irmã, a minha fofinha, o meu coração. Por isso, vamos lá dar dano neles então. A sério, como atingiste, não sejas aldrabão? Eu sei que não, porque eu bloqueei o teu ataque. Aí, agora estou-me a atingir mesmo quando eu estou a bloquear ataques, a sério. Mas é isso que querem. Vamos atrás deles, credo. O chicote é tão bom. É pena não dar ainda para aumentar mais o dano dele do que aquilo que ele já tem, mas isto é uma arma realmente muito boa para estar aqui nesta zona. Oh, cara, vejam bem o dano tremendo que eu estou fazendo neles todos à minha volta. Credo, isto é tanto desefeito de chegar no ecrã que às vezes eu já nem sei de onde é que veio o B ou deixa de vir e vem dali e agora vem daqui. E como é que vai a nossa unidade? E este é o ataque especial da nossa unidade. Não dá aquele efeito tão bonito como o da espada, mas é o nosso ataque especial por isso vamos aqui continuar a dar cabo deles e agora vamos lá. Mais uma vez. O teu escudo já foi à vida. Agora está na hora de vocês estão a morrer. Por isso, vou um bocadinho para nós. Sim, filho? Assim vai demorar muito tempo. Bora lá, vai. Mais uma chiquitada e morreu. Credo. A sério, o vizinho Mix cada vez estão mais risco a impressão vinha. Ou é o número deles que está a aumentar. 2 minutos e 30. Credo. Não interessa. Ganhámos. Perdi boa a vida, mas ganhámos. Talvez haja aqui vida nestes bocados de lixo que a gente vai quebrando. Ou não. Mas dava bom jeito. Há aqui boa a tralha por isso está lá um bocadinho de nada de vida. Só um bocadinho. Não? Sério? No meio disto tudo? Nenhuma gota de vida? Olá, cristal gigante. Onde é que está? Só te está impedindo o caminho, não é? Ao menos está vários cristais para não impedir o meu caminho. Não achas? Era uma boa coisa da tua parte fazes por mim. Mas não. Não querem mais darem nada. E há aqui alguma coisa escondida no canto. Talvez um cristal de azul. E é mesmo a dizer. Há aqui um pequenito. Aqui no outro canto. O que é que há? Um grande. Vamos partir deste. Infelizmente, é tudo que estou bem para agora. E quebrado. Vamos embora. Tchau. Bora, lute. Bora, rodinha azul. Ainda não encontramos o Leitan no meio disto tudo. O Leitan anda mesmo, mesmo desaparecido. O gajo... Oh, creio que estava aqui um cristal azul. Será que vai haver mais aqui no caminho? Ok. 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 Não, não, não. Não apanhei aquele cristal azul. A sério? Vai-te lixar. É a gaja? Será a gaja? Isto é novo. Não boa. Mais gajos novos. É o que nós precisamos. Lute, é isto outro espalho da terra? Sim, lute. Eu vou arrancar o seu rato. Eu não sei o que você pensa disso. Ele, pelos vistos, manda raios, lute. É o que a gente pode esperar disto. Raios mortíferos. Ok, aparentemente não tive que destruir aquele gajo final. Só tive que dar cabo de todos os coerentes. Tem mil inimigos que estavam aqui na ponte. mas eu acho que não vamos enfrentar mesmo este gajo final. É, é, e ele não para de perseguir. Sim, eu sei, eu sei. Eu estou ansioso a ele. Sim, não, nem por isso. Quer dizer, nós não tivemos nenhuma chance de lhe bater porque a única coisa que ele estava a fazer era disparar lasers para cima de mim por isso é pena de eu não poder ver o que é que ele é capaz de fazer de um para um mas provavelmente irá ser um boss daqui a nada. É sério? Já não consigo mesmo ativar nada dela. Eu acho que sim. Não se sente natural de qualquer forma. Então nós vamos encontrar e eu despedirá-lo. Será que é o Le... Leighton! Estás em casa? És tu que estás a fazer dessas coisas, Leighton? Eu vou estar nos cordos. Eu agora não vou poder tirar aquilo, não é? Enquanto não conseguir ativar nenhuma dos meus campos de força. Será que é aquilo que está impedido de utilizar o meu campo de força? Incensários. Esse artefacto desbloqueia os poderes de lute dentro de uma determinada área. Eu penso que nós estejamos muito pertos do final do jogo e mesmo assim continuamos a ativar coisas novas, mandar coisas novas para cima de nós. A cor do incensário e da névoa que ela espalha determinam quais os poderes são bloqueados. Destrua o incensário para restaurar os poderes da lute. E há, normal. provavelmente vai haver inimigos aqui. Primeiro, as estatues foram ativar a Hightown. Agora, isto. A Triarchy realmente queria parar os chimeras e as suas sombras. Nós vamos poderá proceder e, assim que a coisa afetar-me. Então, eu vou cuidar da minha forma. Como? Eu não vejo maneira de chegar a ele, pelo menos não daqui de baixo. A não ser que haja para aqui alguma maneira para eu escalar que eu não tenha visto. Eu penso que não há nada que eu possa fazer aqui, a não ser partir a trilha toda que estiver nesta sala. Ok. Lá em baixo não havia nada mas agora parece que encontrei um caminho para subir. Por isso, talvez seja este o caminho que eu estava à procura. O que não é nada mal. Porque, já, lá em baixo é um bocado vazio com alguns inimigos para matar mas tirando isso não houve mesmo nada. Nem um cristalzinho azul, nem nada. Nada para a nossa mana. Agora, como é que eu vou destruir aquilo? Será que eu preciso da luz azul para destruir da luz azul? Não, da luz vermelha para partir isto ou posso simplesmente bater nele e ele vai-se quebrar? Temos que experimentar mas já agora deixa lá ver o que é cá aqui. Parece que é um desafio. Qual é o desafio? Ária Executo o número exigido de mortes no ar antes do tempo acabar. E qual é o número exigido de mortes que eu tenho que fazer no ar antes do tempo acabar? Vamos puxar do arco primeiro. Mortes no ar 5 a sério vinha logo um destes a sério que não há nada menos para mandarem. Vamos ter que partir primeiro a armadura claro e temos um minuto e qualquer coisa para fazer isso tudo. Bem, parece que é só inimigos destes que eles me mandam não é? Eu vou ter que fazer 5 mortes a inimigos que têm armadura e que o arco não faz quase dano nenhum neles mesmo já depois de terem perdido a armadura. Oh, 2 segundos do fim credo 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 2 segundos do fim quase morto sério veja o bem-vinda que eu tenho isto foi chato como ó caraças lá está aqueles inimigos do início rijos de escudo é o que realmente fez com que eu perdesse mais tempo ok, eu acho que é só mesmo bater nisto e isto vai à vida não é preciso de nada de especial finalmente posso utilizar então agora o meu escudo agora tenho que procurar todos os cristais que eu encontrei no caminho não é? claro e agora deve aparecer inimigos também vamos lá não há inimigos aqui? não? ainda? e estão todos quebrados agora é só ir para fora até agora eu ainda não vi grandes revelações neste episódio é gamers para o título do capítulo não vi nada de especial a não ser que encontremos o Leita na saída e claro que aparece agora não é? aperta o final não é? e porquê porquê que não o vejo sozinho? porquê? e ah mas não tem muita escolha pois não? e ah diz isso ao gajo o gajo o gajo é que lhe está a bater não sou o que atrás dele e ah eu já te ouvi a dizer isso mas eu não posso fazer nada eu não posso fugir ok uma coisa que eu quero experimentar vai ser aqui o essenso porque vai me deixar logo ativar isto e deixa lá ver o quanto é que eu posso fazer já neste e claro preferência sem ser atingido não é? porque mesmo nesta forma eu posso morrer não é? pode ser atingido posso perder vida por isso não convém vamos lá ver se conseguimos fazer algum dano decente neles todos ok este já não falta assim tanto para dar cabo dele mas eu esqueci-me de ativar a minha entropia não é? ok este matacão já foi mas agora tenho que me ver livre dos fantasmas não é? ok um fantasma já foi se eu não matar pelo menos um deles estou deixado a seguir porque o gajo vai recuperar a vida oh credo a sério o que é que me está a atingir assim tantas vezes me mandou 40 vezes para o chão ok o matacão já foi credo estes gajos são tão chatos são mais chatos estes gajos do que o matacão vermelho a sério acreditem oh porque além de mandarem a calda por baixo do chão tem raios de laser podem esticar a calda podem se enfiar no chão e atacar por baixo são completamente irritantes e chatos epá para de apontar para o gajo que eu não quero o que é que apontes para o de vermelho os azuis não me dizem nada ok só falta poucos fantasmas o arco faz um bom dano nos fantasmas porque é que estás aí tão em cima eu não consigo ir aí ok ok enquanto não vires cá abaixo eu vou ficar olhar para ti pode ser teve que ser a minha irmã acabar com ele com o gajo não saído ali de cima por algum motivo o gajo não queria sair dali de cima porque ela é um cobardolas que só quer aparecer quando tem minions à volta é um predator sua instinto é para nos matar isso eu sei mas parece que está gostando disso mais um cristal gigantesco para tirarmos do nosso caminho e onde é que andou Leighton Leighton eu estou à tua procura moço ok Leighton não me interessa defender interessa-me é descobrir o Leighton está bem mano outra vez a sério e sem sinal do Leighton oh boa oh boa logo dois destes não é e claro porque não porque não dois elétricos porque não porque não dois inimigos que passam o tempo todo a fugir e a mandar eletricidade não acham gamers vamos lá tratar destes gajos todos primeiro que estão aqui no chão anda lá morre palhaço um já foi credo gamers está a demorar tanto tempo porque estes gajos pá um é mau porque está sempre a teleportar-se dois sempre a teleportar-se é do piorio oh a sério quem me dera poder estar inventar isso que eles estão sempre a teleportar-se mas credo é impossível inventar estas coisas morre de uma vez pá para quieto bastardo oh a sério para de voar de um lado para o outro e morre oh credo sai nem oh credo ah fui a tempo credo a sério demora demasiado tempo estes gajos 6 minutos porque estão sempre a teleportar-se a sério super chatos como é que podem fazer um combate tão divertido tão bom principalmente quando ganhamos armas que realmente dão impacto nos inimigos para ver pelo menos cada vez que batem neles para depois estarem a fazer estes inimigos sempre a fugirem que torna o combate super irritante a sério uma pessoa que quer experienciar o combate no seu melhor e entretanto tem que estar sempre a pausar porque estes inimigos não param de desaparecer não param de ativar a eletricidade e repelir-nos sem qualquer motivo estarem sempre a fugir metade das vezes a sério combate bom mas esta parte para mim está a estragar o jogo para ser sincero porque lá está eu quero experienciar o combate o que é que ele tem para oferecer e o jogo não me deixa fazer com estes inimigos que estão constantemente a desaparecer e a aparecer e a entropiar a gastar-se bem de pressa porque gastam a entropia ou protegerem se gastam a entropia a ativarem os campos estão sempre a gastar a entropia não sejam não sejam abrimos não sejam nem Leighton cortou-lhe logo a máscara agora vamos ver as revelações Eu vou responder, eu sinto que eu vou. Briar, o que isso significa? Lute, diga a sua irmã de se calma. Antes que ela faça algo que ela esqueça. Vai ser mais fácil se você responde nossas perguntas. Tudo o que queremos é a verdade. Por favor. Você sabia? Você sabia que o Júgel varpa minhas lembranças? Ele me fez pensar que eu tinha matado a minha própria irmã. A nossa rebaixada, Leighton. Toda esta vez, nós vivemos uma liga. Os segredos, liga. O sangue da vida que mora nos veículos da ordem. O sangue que ameaça todo mundo e tudo que se atua. Mas por que o Júgel pensou em lembranças de Briar? Para manter-te ambos em um lixo. Para manipular-te. Então parece que ele sabe da história. É assim que ele trata os seus... ... subjetos. Você fala como você não tinha parte nisso. Você é apenas um acúmplice. Talvez porque ele sabe as coisas e não o impediu. Mas também não quero dizer que ele siga literalmente tudo à letra. Provavelmente quase tudo. Só que o Júgel estava intrigado com a sua descobrição. A sua natureza. A sua bondade. Então nós fomos apenas... ... um vento para ele. Uma fascinação impulsiva. Quem sabe o que ele pensou que poderia ter feito com você. Ou através de você. Mas então você provou apenas... ... tão... ... fico... ... restos. Mas mesmo assim o Leita nunca deixou o nosso lado. Apesar disto tudo. Você apenas não custou o esforço. Então você foi... ... descartado. Então por isso é que nos mandaram para aqui. Porque nós se tornámos volúveis e eles quiseram se ver livre de nós. Um experimento falado. Agora eu posso ver por que você estávamos nesta missão. Já porque não estavam à espera que vocês sobrevivessem tanto tempo. É o que eu quero dizer. E a Jaden. Eu assumo que eles estavam apenas fora de sorte. Então você acha que todos fomos enviados aqui para morrer? Provavelmente. Com tudo que nós descobrimos até agora. Então quer dizer que ele parece não estar de acordo com o Lorde... ... seja lá como ele se chama. Eu acho que é difícil de negar agora. Dougal só precisava de alguém disponível para reclamar Ildin. Mas o que você fez para ganhar seu lugar aqui? Eu? Oh! O Lorde Dugul queria me recompensar o meu serviço. Tens a certeza? Ou o teu... Já morreu? Isso pode parecer bafelante para você, mas... ... mas... ... a terra! Briar. Lute. Nós não somos sapiãs. Teleporta antes. Tu tens pelos vistos poderes? Tem mais para discutir, mas isto não é o lugar ou o tempo. Ok. Tens razão neste aspecto. Como conveniente. Justo como você estava a revelar a tua mão. O Lorde Dugul. Nós vamos falar de novo. Eu te juro. É bom que jure. E antes de ir. Tu fazes! Tu fazes! Tu fazes! Tu fazes! Tu fazes! Tu fazes! Não! Não! Nunca te atrevas a falar mal ao lado de Lute! Lute! Lute é importante! Ouviste Lute? Hum! Você vai deixar os dois. Agora vá. E que os três vejam sobre você. O quê? Parece que ela vai ser super boa, Gamers. Ok. Vamos começar pela proficiência. Como é óbvio que é 12 mil e depois a última é quanto? Nem aparece ainda. Vamos adquirir esta primeiro. 25 mil! Já foi metade dos meus cristais vermelhos à vida, Gamers. Como? Bem, eu não tenho mais poderes para comprar para a Lute. Ela não tem muita coisa ainda desbloqueada. Ela, aliás, tem muita coisa ainda que está bloqueada em todas as suas árvores. Como podem ver, eu não posso me mexer em todas. Por isso, eu penso que seja algo que vamos desbloquear mais à frente. Enquanto a nossa irmã, bem, eu tentei desbloquear o máximo que podia. Por isso, eu tenho 6 de 8 nestas. 2 de 7 nestas. 4 de 8 no chicote. O arco tem todo. Nestas só tenho 3 aqui nas luvas. Por isso... Vamos lá ver como é que vamos equipar aqui as tonfas e utilizar elas. Tchau, Leiton. Há outras coisas que eu desejo te dizer. Conta-me quando puderes. E aí? Tão fãs! Yeah, gamers! Vejam bem! Há 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 há! Tão boa! É sério! Oi! 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 Eu acho que há algum caminho do outro lado antes de eu partir. Ah! Não posso. Porque tenho de partir isto primeiro, não é? E os outros coisas são vermelhos Por isso não posso ir para o outro caminho Eu acho que este é o... Oh, claro, Minas Por que não? Por que não? Será que existe alguma coisa cá em baixo? Já agora? Parece que existe lá cristais em baixo Que eu irei poder destruir Quando não sei E agora? Não chega ali, põe não? Boa Não chega-me ali Ok, Briar Não falhes isso, Briar Que isto é bué chato Ah, sério? Vou ter que bater isto no ar? Ok Ah, partido Boa Credo Eu já posso utilizar as minhas coisinhas vermelhas Não já? Já posso partir isto tudo Estava aqui a fazer-me de frente A atraver-se A fazer-me de frente Hum Ok, este está feito Chato Lá está É tempo Mas Eles estão todos aqui em baixo Eu pensava que estavam lá em cima Mas não Eles estão todos aqui em baixo Só que claro Temos que apanhar este Que está aqui no ar Este aqui Está ali ao canto E depois temos que apanhar este aqui ao canto E apanhar este terceiro Vai estar aqui atrás E agora vamos lá ver então Onde é que isto leva Porque Penso que agora já posso ir um bocadinho mais acima Porque estava aqui um cristal Gigantesco A bloquear o caminho E eu pensava que era um cristal para destruir Então estive aqui 30 segundos a bater nele Sem fazer qualquer efeito Como é óbvio E mais um cristal Que vai bloquear o nosso caminho Mas temos que partir aqui uns quantos Não é Ok Dois já foram à vida Onde é que está o terceiro Onde é que está o terceiro E claro Que apareceu inimigos agora A sério Oh Isto é uma boa altura Utilizar as minhas tofas Por isso vamos lá ver Do que é que elas são capazes Oh certo Onde é que elas são capazes Onde é que elas são capazes Onde é que elas são capazes Anda cá A sério Não A sério As tofas fazem-me lembrar As tofas do nele Eu até fiz uma montagem Há uns tempos atrás Que é Here comes the boom Que é com as tofas Que dão tiros Basicamente é um canhão E estas fazem-me lembrar Bastanto isso Principalmente Quando vocês podem fazer isto Ou isto A sério É excelente E depois vocês têm O ataque especial dela Que basicamente Dá aqueles tiros de canhão E impressionante Agora Onde é que está O tal cristal Que eu tenho que destruir Ok Vamos começar por este E os outros dois Estão ali dentro Se eles em caso Voltaram à vida ou não Um deles já voltou O outro pelos vistos Ainda não voltou Ok Este também já está destruído Isto quer dizer Que eu posso subir Mais um bocadinho Certo E existe alguma alavanca Que eu possa puxar Aqui Existe Agora Continua a levar para cima Não para baixo E acho que não existe Mais cristais vermelhos A impedir o nosso caminho Talvez Seria bom Ok Acho que não há mesmo Mais cristais vermelhos Boa Podemos continuar A nossa aventura Qual pessoa é que estás a falar Está a falar daquele que nos tem aparecido ao longo deste capítulo Que nós ainda não podemos combater com ele Ou ainda não podemos Será que agora com a estufa já podemos? Terceira O que é que eu vou fazer? Muitos que eu gostaria de fazer isso, uma vez e por todas, você tem que nos excusar. Eu vou cuidar dele. Ok, ok. Este ataque no ar é mesmo muito bom, muito gratificante. Porque é basicamente usar o canhão sem parar. Só que não for um inimigo aéreo, não vai fazer assim nada de especial, não é? Infelizmente. E mesmo assim ainda continuo a não poder enfrentar o outro gajo, a sério. Então qual é o ponto de ele estar ali a não ser para matazanar o juízo? Ainda lá mãozinhas. Agora é que desvias nesses ataques, não é? Manda-lhe a espada, talvez o mates. Mas gamers, então completámos o capítulo revelações. Houve algumas revelações, mas foi mesmo perto do fim. Só falar com o Leighton. Por isso, nada mal, mas foi mesmo perto do fim que podem ver este capítulo. Foi mesmo grande. 63 minutos de capítulo. Credo, uma hora de capítulo. Eu penso mesmo que estejamos perto do fim. Eu penso que o jogo tenha para aí 20 capítulos. Pelo menos é o que dá a entender, mas não sei ao certo. Agora, diz-me nos comentários, claro, o que é que achaste deste capítulo? O que é que gostaste mais dele? O que é que achaste mais irritante? Para mim, é gajos poderosos que estão sempre a teleportar-se. E neste nível existe realmente bastante disso. O que tornou os combates um bocado longos devido a isso. Apesar de eu gostar bastante do combate, é irritante quando nós não podemos dar porrada neles. E gamers, claro, se quiseres continuar a ver esta série, deixa o teu like e pede mais nos comentários. Eu fico muito agradecido, ajudo imenso a motivar-me a continuar a fazer esta série para ti. E claro, se fores aqui novo no canal e não quiseres perder nenhum jogo novo que eu venha a trazer, ou a continuação desta série, carreguem subscrever e ative o sininho. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso gamers, continuem a jogar.